Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de montar e tempo de morrer. Há tempo de matar e tempo de morrer, tempo de destruir e tempo de educar. Há tempo pra tudo, tempo pra tudo, tempo pra tudo, tempo pra tudo. Tenta de chorar e tempo de desculpar. Há tempo de brontear e deixe de dançar. Tempo de espalhar pernas e tempo de juntar as pernas. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo pra tudo, tempo pra tudo. Há tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo pra tudo, tempo pra tudo. Há tempo pra tudo, tempo pra tudo, tempo pra tudo. Há tempo pra tudo, tempo pra tudo.